Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Easy NVS está interagindo para caralho, ganhou com um ticket, nunca tinha ganhado o sorteio, primeira vez. Cara, eu não estou nem acreditando. E tu ganhou um sorteio top, porque hoje a live é mais curta. Ou seja, a nossa verba é padrão para todas as lives. Se a live for maior, a gente tem que dividir os prêmios por mais pessoas. Como hoje a live é menor, você ganhou um sorteio especial. 200 doll mais chorinho, caso de merda. Cupom CALVO, 30% de bônus, vamos lançar 200 doll aqui na conta dele. Irmão, vou te fazer uma proposta. Tu abre mão desses 200 doll no csgo.net por 300 reais no Pix? Responde aí no sussurro. Tu quer 300 no Pix ou uma faca misteriosa que pode não vir? Eu confio em você, vai nos 200 doll e fé. Olha lá, ele não quis 300 reais no Pix. Mas na moral mesmo, qual vai ter que ser a minha proposta para vocês abrirem mão do depósito? Vamos lá, Acla, 260 doll. E aquele bagulho? Ele não quis 300 reais no Pix, ele quis tentar a faca misteriosa. Será que ela vai vir? Eu não sei, vocês não sabem. Irmão, Izzy, fala para mim o número de 3 a 7. 3, agora fala para mim o número de 1 a 10. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é faca, então a gente vai mais um. Agora é faca. E aqui é fé. Faca misteriosa. Será que vai vir? Vazou ou não vazou, não? Eu estou vendo aqui que faca que é, vocês não sabem. A gente ainda está no bônus, a gente depositou 200 então. Se a gente conseguir ganhar essa faca antes de acabar o bônus, é o Dream. Saulo, ontem profitei com 1,5% e 0,7%. Peguei uma cordão e manchado. Parabéns, meu querido. Guys, antes de entrarmos no saldo real, a gente depositou 200. Usando o cupom calvo, foi para 260, porque o cupom calvo dá 30% de bônus. Certo? Certo. Ganhamos a faca misteriosa. Que faca é essa? Uma Nômade Forest Dripette de 150 dólares. E a faca é tão misteriosa que nem ela tem. A gente pode trocar por uma Classic Forest Dripette. Então, antes de entrarmos no saldo real, já estamos com uma faca para ele. Agora, irmão, cabe uma luva misteriosa. Eu preciso que você me fale novamente o número de 1 a 10. 5. Então, vamos lá. A gente tem que esquipar 5 luvas. 1, 2, 3, 4 e a próxima luva que apareceu que nós vamos tentar ganhar. Então, bota a caixinha. Agora, vamos pegar. Na hora que aparecer a luva... Luva. Aqui é fé. Vazou a luva? Não vazou, não. Ai, podia apagar também a luva, hein? Já chegou a faca, clã. Tá aqui. Ela veio minimal wear. Deixa a caixa aí na tela para eu não esquecer e vazar a luva. 950 reais. Toma. Seguimos na luva aqui. Já pagou praticamente os 200 dólares que a gente depositou. 200 dólares dá mais ou menos mil reais. Essa faca aí já pagou praticamente o depósito. Paulo, bota 5 doll aí nela. Vocês acham que é melhor aumentar a porcentagem? Então, vamos botar 5 doll. Vai dar 2.23. 2.23. E nem dá para a gente olhar Proveble First, senão vocês vão descobrir que luva que é, né? Será que não vai pagar essa luvinha, clã? Meu Deus! Foi uma luvinha tão legal. Eu gostaria muito que ela viesse. Temos mais 10 tentativas de 2.23%. Ai, a faca veio tão easy, né? Antes do bônus. Se eu tivesse metido o louco, eu ia ficar meio assim, né? Tipo assim, caralho, perdi porque eu meti o louco. Mas não, aqui a gente está tão tranquilo. Estamos indo numa luvinha na moral. Ah, a última tentativa. Não veio a luva. E a luva era uma fundeição. Eu nem vou olhar os Proveble. Não, ele ficou feliz. Ele falou, pô, Saulinho, já está ótimo. Estou feliz para caralho. Está lindo. Ele ficou feliz para caralho. Minha é uma faca na moral, né? Ah, vai tomar no cu. Ah, mano. Se eu tivesse mantido nos 3 do, hein? Então, toma! É a luva misteriosa! Que isso! Mano, as caixas gratuitas. Salvou a porra toda. Então, ele depositou 200 dólares para o inscrito. Ele saiu de faca e luva agora. Antes, ele ia sair com uma faca. Já estava legal. Uma faca de 950 reais dá quanto isso? Dá 180 dólar. Nós estava assumindo um head de 18 dólares e 50 centavos. Paulo, ele ganhou a faca com o bônus do cupom calvo. E a luva veio no bônus das caixas grátis. Real, né? Os 200 dólar que nós depositamos não serviu para porra nenhuma. A faca veio no bônus. A luva veio no bônus. Os 200 dólar foi nada. Caramba, clã! Olha aí que good! 1.281 a luva com mais. 950 faca, 2.231 reais. 4.26 dólares. A gente depositou 200. E, mano, foi um único tiro. Olha aqui. Literalmente, os últimos 4,80 que tinha na conta virou 233 dólares. Uma única tentativa. 4,80 dólares virou 1.281. Uma luva Crimson Web. Vamos ver essas skins dele lá dentro do jogo. 0.1327. Que linda. E agora vamos ver a luva? Paulo, quando eu ganhar, pode ser um profit de 100 dólar que eu já estou feliz. É isso, irmão. Quanto mais, melhor. Luvinha vermelhona. Toma. Float 0.39. Praticamente uma FT, né? Ela veio bem desgastada, mas o FT termina no 0.37. Praticamente uma FT. Irmão, parabéns, velho. Parabéns. Perguntei para ele se ele queria 300 no Pix ou o Depósito Misterioso, né? Na verdade foi faca misteriosa, mas acabou que foi o kit misterioso. Por quê? 300 reais no Pix ou o kit misterioso? Ele quis o kit. Saiu de faca clássica, camuflagem digital floresta, minimal wear. E uma luva deia rubra, bem desgastada. Parabéns. CSGO.net, cupom calvo. 30% de bônus no seu depósito. Amassou, hein, meu querido? Congratulations. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.